Olha que responsabilidade, na véspera de um casamento que ela ia, ela apareceu pra mim aqui e queria que eu desse um jeito no cabelo dela. Então vamos lá né bebê, desafio é com a gente mesmo. Então começa com o nosso pó 9-11 que abre até 9 tons e também o nosso peróquio de hidrogênio de 20 volumes, vocês podem adquirir através do link da Bill. Então vamos fazer simultaneamente a cor, vamos tirar toda essa cor antiga aí que estava alaranjada, desbotada, a raiz dela bem grande. Gente, olha a dica que eu dou pra vocês, tem muito profissional que quando chega cabelo com cor e quer fazer mecha, primeiro faz a coloração e depois faz a mecha. A dica que eu dou, ok? Então assim, não faz muito sentido você colocar cor pra tirar a cor, então eu faço simultaneamente ó, vocês podem ver que eu costurei as mechas, vou aplicando pó, tiro uma mecha mais grossa, coloco na coloração ali ó, ali já é coloração como vocês estão vendo aí. E depois eu venho com a mecha, então eu faço uma sobre a outra e vou redesenhando, tanto a cor de fundo como as mechas novas pra dar definição, ok? Fica essa super dica pra vocês, porque além de você ganhar tempo, você judia menos o cabelo pelo fato de você não estar colocando mais cor pra tirar. Então tudo isso aí faz a diferença no nosso dia a dia, na praticidade e principalmente no nosso resultado. E ali eu tô intensificando um pouco mais as mechas pra poder realmente potencializar, começo com o nosso neutranil depois que eu tiro toda a química e aí sim o restauro e trate. Vai pro aparelho pra dar aquela potencializada tanto no couro cabeludo como na fibra e agora começa a tirar as marcações que tava todo em regular o corte dela, venho desfiando bem ó, criando bastante encaixe lá atrás, aproveitando os comprimentos, linha de costeleta, desenho frontal, fazendo esse cabelo realmente ficar charmoso pra que ela tenha um casamento perfeito, com o cabelo maravilhoso e se sentindo maravilhosa também. Isso que é o mais importante. Então essa experiência, gente, de você realmente transformar uma mulher não tem preço. E olha como ela se sentiu. Escuta aí, bebê. Nossa! É aquela mulher que entrou aqui, bebê? Não, nada a ver. E aí, que beijou? Nossa! Maravilhoso! E ficou lindo! Muito lindo! Cadê o olho do espelho? Tá aí pra você, mais uma cliente feliz, cabelo totalmente mudado e vai pra um casamento maravilhoso e vai dar sequência. Gente, amei atender, amei a energia, a filha dela que tava ali babando, como é gostoso quando a família apoia, e os filhos vem, o marido, é tudo nosso, bebê. Valeu!